Sabe uma coisa que eu acho que ia salvar as organizações, as empresas, o mundo do trabalho? Se a gente começasse a falar mais dos nossos defeitos, da nossa parte mais sombria, da nossa parte podre, com um pouco mais de naturalidade, se a gente tivesse esses espaços de diálogo, tá? E tirasse um pouco do tabu envolvendo esse tema. O que acaba acontecendo na maior parte das empresas e das tretas interpessoais é que a gente passa o dia inteiro enxergando o outro, né? Se a gente se vê cinco minutos no dia é muito, quando a gente escova lá o nosso dente, se arruma pra ir trabalhar, eu me vejo um pouco mais porque tô sempre gravando, né? Mas o fato é, eu vejo muito mais o outro do que a mim mesmo. Então, consequentemente, eu enxergo todos os defeitos do outro, tudo aquilo que o outro faz errado, mas tenho dificuldade de me enxergar. E talvez por isso a gente tenha dificuldade na resolução dos problemas, porque a gente tá sempre esperando que algo fora de nós mude, mas pouco a gente se implica na mudança. Entende o que eu quero dizer? Vou te dar um exemplo clássico. Quantas pessoas se sentem alvos da inveja e quantas pessoas se assumem invejosas? Eu sou uma pessoa que se assume invejosa. Eu não sei se a palavra é inveja, eu gostaria que não fosse. Eu luto contra esse sentimento, mas ele é típico da sociedade que a gente vive. O dia inteiro eu tô na internet e vejo pessoas que, na minha balança, no meu julgamento, isso é horrível dizer, mas eu não tenho vergonha de dizer porque sou humana, eu penso, nossa, é menos qualificada do que eu, mas essa pessoa está num lugar que eu gostaria. E quando a gente sente esse sentimento, a nossa língua coça pra falar mal do outro, pra descreditar, pra extravasar uma frustração que é nossa, por o outro ter chegado em um lugar que a gente se sentia merecedor. Se eu sou consciente desse processo, o que a gente tem que lutar muito pra ser, eu começo a pensar, calma, o problema não é o outro, tem a ver com a minha frustração, o que esse outro pode me ensinar? Será que eu posso segurar minha língua? Será que eu consigo perceber que a minha visão do outro está contaminada de um sentimento que é meu? Isso é sublime, você entendeu? Você conseguir ter essa clareza. Você imaginou se a gente conseguisse ter esse nível de diálogo, se a gente conseguisse ter esse nível de clareza, se a gente conseguisse pensar profundamente sobre isso, o quanto a gente faria menos mal pro outro, o quanto a gente faria menos mal pra gente, o quanto a gente evoluiria na nossa vida? O que eu posso te dizer é sobre as minhas experiências, né? E posso te garantir que minha vida andou pra frente mesmo quando eu comecei a assumir esse meu lado mais sombrio, sabe por quê? Nenhum feedback dói mais em nós do que aquele que apresenta um ponto que até então era cego. Esse é o feedback que mais dói, porque ele destrói a autoimagem que a gente tinha. Mas se a gente sabe os nossos defeitos, se a gente sabe que também não é aquela flor do campo, que a gente também não é uma pessoa tão fácil de se relacionar, se a gente reconhece aquilo que a gente falha, a gente consegue se relacionar com o outro de um lugar de mais tolerância, de mais paciência, de maior construção. Fácil? Difícil? Difícil! Mas muito bom! Que tal se a gente começasse esse movimento? Será que você compartilha um ponto sombrio que você tem comigo aqui embaixo?